Termina no domingo, dia 24, a Semana Nacional de Museus. Hoje, nós vamos fazer uma viagem histórica na época do Império e da República do Brasil. O Museu da República do Rio de Janeiro é uma das instituições que participam da Semana dos Museus. História, política, arte, arquitetura, meio ambiente. O Museu da República no Rio de Janeiro é fonte de conhecimentos variados. A começar pelo próprio edifício, repleto de detalhes que remetem à época do Império. Os afrescos, lustres e esculturas testemunharam tempos diferentes da história do país, desde a riqueza da elite cafeira até os anos de construção da República. Muito bonito, não esperava, estou encantada mesmo. Você sente a história no ambiente que você vê as obras, os detalhes, as paredes, o chão. O palácio foi construído no século XIX pelos barões de Nova Friburgo, comerciantes de café da época. Mais tarde, o prédio foi comprado pelo governo federal, passou a se chamar Palácio do Catete e virou palco de importantes decisões nacionais. Aqui, viveram e trabalharam nada menos que 18 presidentes brasileiros. O palácio tem referências e representações do Império e da República, de como esses tempos conversam. Na verdade, decisões importantes se fizeram aqui. Que República você ia construir? O Museu da República, ele é as duas coisas. Ele é uma casa histórica, que reflete o gosto da burguesia no século XIX e os hábitos dessa elite do Rio de Janeiro naquela época. E também um recorte histórico que foi a sede da República durante várias décadas, até a mudança para Brasília. Getúlio Vargas foi o presidente que ocupou por mais tempo o Palácio do Catete e, por isso, é destaque no museu. Foi no terceiro andar do palácio que Vargas cometeu suicídio em 1954. O acervo traz objetos pessoais, documentos e até o pijama que ele usava no momento da morte. Nos cômodos, é possível ver como era o ambiente de trabalho da presidência da República antes da mudança da capital para Brasília, da sala de reuniões com os ministros até o Salão Nobre, onde aconteciam os jantares oficiais. O palácio foi transformado em museu em 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Desde então, o público toma conta dos jardins abertos, que também fazem parte do museu. Um oasis, né? De paz, de oxigênio e de tudo isso. Eu gosto da história, pela história de Getúlio Vargas, tem todo aquele contexto, eu acho interessante. Para a criança brincar é bom, para correr, para passear. Para discutir a importância dos museus para uma sociedade sustentável, tema da Semana Nacional dos Museus deste ano, o Museu da República colocou em exposição o quadro Por um Beijo na Guanabara, de Carlos Chambelan. A proposta é debater em atividades e oficinas sobre a importância da água. Nos jardins, os visitantes são convidados a descobrir a flora e a fauna que vivem ali. E a fauna que vivem ali.